Estamos de volta e com muita chuva nesse momento aqui no Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital. Tá chovendo aí também? Manda a ocorrência pra gente pro nosso WhatsApp, você já sabe que você tem participação ativa aqui com a gente. E olha, eu tô aqui perto dessa delícia, porque com certeza você quer levar pra casa, né? A gente vai pra um telefone, já tem alguém na linha no Parque das Lações. Alô, com quem eu falo? Alô? Alô, tem alguém na linha? Não tem ninguém. Olha só, a primeira pessoa que falar eu quero no WhatsApp vai ganhar o bolo, que aí você já sabe, anota aí, manda o eu quero pra você levar esse bolo pra casa, tá certo? Agora a gente vai falar de uma outra coisa boa, que é justamente samba, música, né? Muita alegria e quem vai contar isso pra gente é o Wendel Pinheiro, que já está aqui no programa. É boa tarde, né Wendel? Apesar da gente não ter almoçado, é boa tarde. É boa tarde, mas ó, daqui a pouco a gente vai almoçar junto, todo mundo reunido, vamos almoçar e vamos comer bastante. E com muito samba, né Wendel? Com muito pagode, muito samba. Wendel, a gente tá te recebendo aqui, olha só, o Wendel é conhecido aqui em Manaus com samba, um estilo musical muito apreciado. Amanhã, né, você deve aí estrear uma música nova, é isso mesmo? Amanhã eu tô lançando em todas as redes sociais, tô lançando em todas as rádios da cidade uma nova música autoral, ninguém pode saber que a gente vai lançar em primeira mão também hoje aqui no programa, então você vai ter oportunidade antes de todo mundo de conhecer esse novo trabalho. Agora antes da gente cantar aí essa novidade, né, da gente tocar essa novidade, fala pra gente da tua carreira, agenda de shows, tem telefone pra contato? Tem, telefone de contato deve tá passando, 98408-0007, fala com a gente. Ó, a gente vai tá hoje, amanhã, amanhã a gente tá no Lapa, a partir da meia-noite, sábado a gente tem feijoada aqui, a bússola, a gente tem também all night, meia-noite, tem a festa no Boteco Prêmio, até o Galo Cantar, às 2 da manhã. Domingo flutou antes de sedutor e domingo fechando a semana, posto de 11 horas da noite. Aí dá pra dar uma respirada, né? Segunda-feira é o dia da folga, é o dia que a gente se diverte. Então tá certo o Wendel Pinheiro aí lançando esse trabalho, ele vai cantar agora uma novidade, um lançamento que ele vai tá fazendo aqui no programa da comunidade Wendel. Toca pra gente então aí essa novidade de samba que só você sabe fazer. Vamos embora. Tchau, até amanhã, viu? Não sai daí. Que beleza, você agora em primeira mão, tá vendo com a gente essa música maravilhosa, o Wendel Pinheiro cantando pra você, ninguém pode saber. Oi coração, já posso responder, eu vi sua mensagem e também quero ver você. Por mim tá tudo certo, sem vacilo, vamos lá. Te espero aquela hora, sempre no mesmo lugar. Eu sei, vamos com calma, precisa ter cuidado. Você tem compromisso e eu também sou enrolado. Mas é que é tão gostoso do jeito que a gente faz. Eu fico aqui sozinho sempre te querendo mais. Vem, vamos cantar! Ninguém pode saber, ninguém pode saber, ninguém pode saber que eu tô saindo com você. Ninguém pode saber, ninguém pode saber, mas não é só um lance, ninguém pode se envolver. Ninguém pode saber, ninguém pode saber, ninguém pode saber que eu tô saindo com você. Ninguém pode saber, ninguém pode saber, mas não é só um lance. Vamos cantar, gente, vamos cantar! Oi coração, já posso responder. Eu vi sua mensagem e também quero ver você. Por mim tá tudo certo, sem vacilo, vamos lá. Te espero aquela hora, sempre no mesmo lugar. Eu sei, vamos com calma, precisa ter cuidado. Você tem compromisso e eu também sou enrolado. Mas é que é tão gostoso do jeito que a gente faz. Eu fico aqui maluco sempre te querendo mais. Pra aprender a cantar, hein? Ninguém pode saber, ninguém pode saber, ninguém pode saber que eu tô saindo com você. Ninguém pode saber, ninguém pode saber, mas não é só um lance, ninguém pode se envolver. Ninguém pode saber, ninguém pode saber, ninguém pode saber que eu tô saindo com você. Ninguém pode saber, ninguém pode saber, mas não é só um lance. Obrigado a todos! Vamos cantar, Priscilinha! Ninguém pode saber, ninguém pode saber.